Essa vida que eu vivo hoje É a vida que eu sempre quis viver Parecia estar muito longe E faltava muitas vezes Até forças pra viver Mas o bem venceu o mal E me deu luz eterna Nunca mais na minha vida vai ter Trevas Nunca mais eu vou ter medo De encarar a guerra Nunca mais O que hoje Deus me deu Ressurreição eterna Esse é o poder Da ressurreição Que ele conquistou pra mim Com sua vida e o seu perdão A sua cruz me dá ressurreição O seu sangue me matou Sangue vivo de paixão Esse é o poder da ressurreição Que ele conquistou pra mim Que ele conquistou pra mim Com sua vida e o seu perdão A sua cruz me matou A sua cruz me dá ressurreição Com sua cruz me matou Com sua cruz me matou Com sua cruz me matou A sua cruz me matou A sua cruz me matou Com 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 sua cruz minha matou Com sua cruz me matou Com sua cruz me matou Com sua cruz me matou Eu me matou Esse é o poder Da ressurreição Que ele conquistou pra mim Ou só vive o seu perdão A sua cruz me dá ressurreição Ou seu sangue me marcou Sangue vivo de paixão Sangue vivo de paixão Sangue vivo de paixão